Música Ai que fofo Salve, tudo bem? Eu tô passando aqui pra te desejar Um feliz aniversário, certo? Dizer que você é uma pessoa incrível Foi maravilhoso te conhecer Muita gente não sabe, né? Mas quem anda perto de você sabe O quanto você é dedicada Às suas lives, ao judô E o mais importante É a sua família, que te ama muito E que te ajudou a criar Esse teu pulmãozinho, nossa Como você é fofinha, né? Meu amigo Feliz aniversário Comemora bastante Não é todo dia que se faz 13 anos Que 13? Ah, não Nunca se esqueça, tá bom? Estou pensando em você Ai que fofo, cara Não é todo dia que se esqueça Não é todo dia que se esqueça E esse é o seu aniversário Parabéns, né? Parabéns Tá chegando Deve estar fazendo o que? 15, 16 anos Parabéns, Aya Tudo de bom E que continue sendo Essa streamer Nos ajudando a dormir, né? Pra assistir sua live Antes de dormir E feliz aniversário Tamo junto Oi, gnômio Parabéns, neném Parabéns Querida gnominho Pequenininha Esquisitinha Queria dizer que Eu te desejo Coisas boas Maravilhosas Muitos anos de vida Muito sucesso Felicidade Amor Paz Nesse seu coraçãozinho Pequenininho Queria dizer que Tô muito feliz Que você chegou Também pra fortalecer Esse cenário feminino A gente sabe que Às vezes a gente lê Umas coisas difíceis Doloridas Que deixam a gente Pra baixo Mas tem uma coisa Que eu aprendi Dentro da tribo É que enquanto Vem cinco pessoas Falando coisas ruins Aparecem Cem, duzentas Acolhendo, cuidando Amando E protegendo Essa é a essência Da tribo E eu acho que você Já pôde perceber Um pouquinho disso Então Eu te desejo Ainda mais Coisas boas E que você Continue firme e forte Toda vez que você Pensar em desistir Que você lembre Desse dia Dessa homenagem E dessas pessoas Que só te mandam Coisas boas Às vezes a gente Esquece De valorizar Quem realmente Tá do nosso lado E quem cuida da gente E infelizmente Esse é o nosso erro Então eu desejo Que você valorize Cada vez mais Essas pessoas Que te amam Que te cuidam E que te protegem E as pessoas Que te desejam mal Ou que te mandam Energias ruins Que elas Simplesmente Amadureçam E se tornem Pessoas melhores Porque elas Porque elas Não merecem A nossa lágrima Ou a nossa dor Tá bom? Fica bem Neném Que seu dia Seja incrível Assim como você Fala Viu? Beijão Fala Fazendo parte Fazendo parte Melhor E deu o seu melhor Né? A vida que você Tem orgulho Tem orgulho É esse coração Que você tem Que coração grande Que você tem Minha filha Você Quando ama Ama Quando você Tem que se dedicar A alguém Você se dedica Você Sempre Tá se doando Ao máximo A todas as pessoas Que você gosta Você sempre Tá procurando Ajudar todo mundo Então eu quero dizer Que eu e seu pai A gente tem muito Muito orgulho De você Que você Continue Essa mulher Formidável Essa mulher Linda Que você se tornou E não é linda Por fora não É esse coração Um lindo Senhor Que me encanta Esse seu coração Aí de ouro Viu? A gente tem Muito orgulho De você Te amo E que Deus Foi por fora? De um beijo Cara Vocês são muito Filha da puta Cara Como é que faz live Depois disso Mano Ai Muito obrigada De verdade Viu? Pelo vídeo Sabia que tinha sido Caeta Muito obrigada Caeta Muito obrigada Todo mundo Cara De verdade Muito bem Também Paré